Dois comigo Quem tem aqui, o meu? Quem tem um? Vai vir aqui, vai vir aqui Dois comigo Quem tem um? Boa, tô aqui Quem tem um? Já me vê? Vem Quem tem um? Quem tá comigo? De capa, de capa, de capa De capa, de capa De capa, de capa De capa no marcado Muito feito no marcado Eu ainda sou Me distancia Eu prefiro evitar a paz de briga Eu nasci assim Você assim até o dia De eu morrer Eu prefiro de novo O que é meu? Só que agora eu tô longe de você Graças da bláclima de crocodilo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E no Instagram Dizem que eu dei vacilos E é mesmo que eu ligar Ah, é mesmo que eu derroca Eu nunca vou fazer isso Vou jogar com vocês Tenho nós corta Sexta-feira eu dou sumiço Agora eu verifique Não tenho a menina Por cima Pensamento te avalta Eu queria um espectáculo Tô em laranja Ah, que é que? Que é que? Beleza, cuidado Toma em laranja 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 Tô bateu Fugindo aqui Fugindo aqui Fugindo aqui Fugindo aqui Fugindo aqui Fugindo aí Ai No meu corpo Eu cortei um Fugindo Boa meu corpo Tá no meu corpo Segue teu caminho